A Polícia Militar de Belo Horizonte avisou que está circulando pelo WhatsApp uma corrente falsa pedindo doações para as vítimas da tragédia em Brumadinho. Na mensagem, os criminosos pedem transferências para uma conta corrente falsa. Alguns espalham até links para sites que imitam da defesa civil com o objetivo de aplicar golpes em usuários desatentos. A PM de Belo Horizonte também alerta para a circulação de notícias falsas através do WhatsApp que podem atrapalhar no trabalho de confirmação de vítimas e localização de familiares. Estima-se que a tragédia tenha feito mais de 300 vítimas. Oferecimento LG. Fazendo parte do seu dia, todos os dias. HostGator. Seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br